Olá pessoal, hoje eu vim aqui falar de política. Vocês sabem que o meu canal é de arquitetura, paisagismo, perícia, mas quando eu vejo a importância e a gravidade dos assuntos da política do nosso país, eu venho aqui para dar sempre o meu alerta. Isso é importante, a política comanda a nossa vida desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. Portanto, não adianta dizer que não gosta de política, porque enquanto você aí não gosta de política, os outros lá gostam e fazem tudo para nos prejudicar com ela. Portanto, todos precisamos estar a par e entender o que está acontecendo no nosso país, certo? Então vamos lá, a importância da manifestação do dia 15 de março agora nas ruas. Se você é brasileiro de verdade, quer o bem do nosso país, precisa estar nas ruas, todos juntos e unidos. E por quê? Vou explicar de uma forma o mais rápido possível a importância da manifestação do dia 15. Bom, os nossos queridíssimos e ilustríssimos, como sempre, deputados do Congresso Nacional votaram uma lei chamada, um projeto de lei chamado PLN 51. Muito bem, esse projeto de lei em um de seus artigos, um artigo, diga-se de passagem, muito capcioso que tem o apelido engraçado lá em Brasília de Jabuti. Jabuti é um artigo que é colocado num projeto de lei extenso, que é para ver se ele passa desapercebido. Entendeu? Existe uma previsão de um valor de 30 bilhões a ser repassado para o Congresso. É isso mesmo que vocês ouviram. Vou repetir. O valor, assim pequenininho, de 30 bilhões, cheio de zerinho, para ser repassado aos nossos queridíssimos e tão amados deputados. Nossa, como eu gosto deles. Pois é. Então, só que acontece que o Congresso já tem uma verba destinada a eles, que são as emendas impositivas. Sabe de quanto são essas emendas impositivas? O valor de 9 bilhões para cada deputado. Isso mesmo, 9 bilhões. E para as bancadas dos partidos, mais 6 bilhões. É isso mesmo. É muito zero. E nós aqui, né? Contando o dinheiro para pagar as nossas contas e esses números, essas cifras com um monte de zeros que eu nem sei, nunca vi na minha vida na frente. Mas, enfim. Esse dinheiro, o presidente Bolsonaro tem que liberar, liberar, queira ele ou não, porque é constitucional. Infelizmente. Não tem como. Ele não pode recusar, nem deixar de fazer isso aí que está determinado em lei. Esse dinheiro tem que ser repassado ao Congresso, infelizmente. Porém, esse artigo que eles colocaram lá, de forma bastante capciosa e espertinha, além desses 9 bilhões, desses 6 bilhões, viria para eles mais 30 bilhões. E esses 30 bilhões sairiam do orçamento, do governo que está previsto na lei orçamentária. Resultado disso é que o presidente Bolsonaro, o governo federal, ficaria com menos 30 bilhões para cumprir as diretrizes a que ele se propôs e que ele planejou lá no Ministério da Economia com o nosso ministro Paulo Guedes para cumprir, para investir no desenvolvimento do Brasil. Ele ficando com menos esses 30 bilhões, provavelmente ele não conseguirá cumprir aquilo que ele se propôs na lei orçamentária que foi feita lá no ano passado para ser executada esse ano. Pois é, e é aí que está justamente a armadilha dos nossos queridíssimos deputados que sinceramente não têm parte com Deus. Eles trabalham para o outro lar, que é todo vermelhinho, porque com Deus eles não estão. Pois é, e essa armadilha que eles montaram ao presidente é exatamente para que o presidente não consiga cumprir com tudo aquilo a que ele está se propondo. Eles querem tirar esses 30 milhões para eles próprios fazerem as suas campanhas. Não esqueçam que nós estamos em ano eleitoral. Além da campanha, provavelmente uma parte desse dinheiro vai para as contas bancárias de alguns deles. Nós já sabemos que é isso que eles adoram fazer. E que eles, diferente do presidente Bolsonaro, não estão trabalhando para o povo brasileiro. Estão trabalhando em benefício próprio. Pois é. Então, o presidente Bolsonaro, ficando nessa situação, não cumprirá com toda aquela previsão orçamentária que foi feita lá pelo Paulo Guedes. E sabe no que isso vai resultar? Num provável processo de impeachment contra o presidente Bolsonaro. É isso mesmo. Eles fizeram uma armadilha para o nosso presidente cair. E é dessa chantagem que o general Heleno falou e foi tão criticado, inclusive pela nossa imprensa tradicional. É importante que vocês saibam o que realmente está acontecendo. É isso aí. Entendem o porquê da importância de todos nós estarmos nas ruas. Dia 15 de março, Bolsonaro vetou a ida, a transferência desses 30 bilhões ao Congresso. As outras emendas impositivas de 9 bilhões e de 6 bilhões, ele não tem como vetar. Porque a lei está previsto. É constitucional. Mas esses 30 bilhões que eles colocaram lá no Jabuti, nesse projeto de lei PLN 51, ele vetou. E o Congresso agora vai votar ou não esse veto do presidente Bolsonaro. Nós precisamos ir às ruas para exigir que os parlamentares que não têm parte com Deus e sim com o outro lá vermelhinho, com aquele tridente, eles têm que votar pelo veto do presidente, a favor do veto do presidente. E não contra. Esses 30 bilhões têm que continuar no orçamento do governo federal. Porque ele, esse dinheiro, esse valor, será realmente investido no bem, no desenvolvimento do país e do povo brasileiro. Se ele for para a mão dos congressistas ilustres, nós sabemos que irão, que esse dinheiro irá para a campanha e talvez para o bolso de muitos deles. Então, nós precisamos ir às ruas para exigir que os deputados não votem pelo valor de 30 bilhões no Congresso. Os 30 bilhões continuam no orçamento do governo federal. Deu para entender? Os senhores deputados não são de Deus. Todos vocês trabalham para aquele outro lá, que é rival dele. Pois é, e hoje eu fiz questão aqui em gravar esse vídeo aqui, com a blusa do Exército Brasileiro, com a bandeirinha do nosso país aqui, porque eu sou brasileira, nós do povo somos brasileiros e queremos o bem do nosso país. Eu estou aqui, com a blusa do Exército Brasileiro, do nosso amado Exército, que nós admiramos e que nós sentimos orgulho, assim como nós sentimos orgulho do nosso governo, do nosso presidente e dos nossos ministros. Portanto, senhores parlamentares, percebam que nós estamos aqui, de olho em vocês, sabendo exatamente qual o plano que vocês têm nessa mente pérfida. Nós não vamos deixar. Nós queremos o Brasil evoluindo e é o que já está acontecendo e os senhores estão querendo parar esse processo de toda forma, de toda maneira, para continuar com um esquema sujo que reinou nesse país durante 30 anos. Não, chega, vocês não vão mais conseguir. Nós somos brasileiros. Pois é isso aí, gente. Agora, logo após o meu vídeo, eu vou deixar aqui para vocês assistirem o vídeo do doutor Alessandro Loyola, onde ele explica minuciosamente todo esse esquema, todo esse funcionamento da lei orçamentária. Se vocês quiserem entender tudo isso mais detalhadamente, é muito bom o vídeo. Ele é bastante cuidadoso, explica muito bem, é bem didático e vale a pena assistir para poder entender como funciona toda essa transação de lei orçamentária, LDO, PPA, plano anual, enfim. Tudo isso está muito bem explicado e eu vou soltar o vídeo aqui logo após para vocês assistirem. Não deixem de ouvir, ok? Até o próximo vídeo. Bye, bye. Fala galera, Alessandro Loyola aqui. Estou no meio do plantão hoje, mas aproveitando o intervalo entre um paciente e outro, eu queria te explicar exatamente o que está acontecendo aí, qual a causa dessa movimentação toda em relação ao dia 15 de março. Então é o seguinte, para você realmente entender todo esse barulho sobre as manifestações que estão sendo agendadas para o dia 15 e para entender a chantagem criminosa que o Congresso está fazendo com o presidente e sobre essa chantagem que o general Heleno mandou um flor a si, você precisa entender como que funciona o orçamento do governo. O governo usa três ferramentas para poder manusear o orçamento. O PPA, que é o plano plurianual, a LOA, que é a lei orçamentária anual e a LDO, que é a lei de diretrizes orçamentárias. O PPA é um plano geral dos objetivos e metas que o governo pretende implantar no médio e longo prazo. Ele vê lá o que ele quer fazer, quais são os resultados que ele quer obter com aquele plano e apresenta esse PPA a cada quatro anos. O PPA está previsto no artigo 165 da Constituição Federal e foi regulamentado pelo decreto 2829, de 29 de outubro de 1998. Sempre que um presidente assume o governo, ele tem até o dia 31 de agosto do primeiro ano do mandato dele para encaminhar para o Congresso o PPA. É o Congresso Nacional que vota e aprova esse PPA até o final daquele mesmo ano. O projeto do plano plurianual do governo Bolsonaro, ele foi sancionado no dia 27 de dezembro de 2019. Ele apresentou o PPA e o Congresso sancionou e disse que o Brasil tem que gastar 6,8 trilhões de reais do início de 2020, desse ano agora, até o final de 2023. O PPA sempre vale do primeiro ano do governo até o primeiro ano do governo seguinte, que é para poder manter uma certa linearidade nos gastos que o governo faz. Uma vez que você aprova lá e passa o PPA pelo Congresso, aí agora é a hora de você definir quais vão ser as leis de diretrizes orçamentárias, que é a LDO. A LDO, ela orienta, enquanto o PPA orienta a cada 4 anos, a LDO orienta ano a ano o que vai ser feito daquele PPA. Mas aqui tem um detalhe importante. A LDO, ela é apresentada num ano para valer no ano seguinte. Então, ano passado, em 2019, o Bolsonaro ainda estava debaixo da LDO que tinha sido aprovada no governo Temer. Esse ano agora, em 2020, ele começa realmente a utilizar a LDO que ele apresentou lá para o Congresso no ano passado. Ele viu lá quanto que sobrou do caixa, fez uma estimativa de quanto que o governo ia ter de receita, quanto que ele poderia apresentar e foi lá e deu isso para o Congresso. Olha, eu posso gastar tanto, vamos receber tanto, beleza. E isso virou a tal da Lei Orçamentária Anual, que é a LOA, que é uma visão mais realista do que realmente o governo vai poder fazer. Quando o presidente elabora a LOA, ele manda de novo para o Congresso para a chamada Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, a tal da CMO. E lá, na CMO, os caras fazem as modificações que eles acham necessárias e a lei segue. Então, todo ano, quando começa o ano, o presidente está sujeito a uma LOA, uma Lei Orçamentária Anual, que foi aprovada pelo Congresso. Ele não pode gastar nenhum dinheiro que não esteja previsto na LOA. Se, de repente, durante um ano, ele tiver necessidade, acontecer alguma despesa inesperada lá e ele vai ter que gastar acima do que está previsto na LOA. Aí, nesse caso, o presidente, o Poder Executivo, emite uma medida provisória e manda esse pedido para ser aprovado lá no Congresso Nacional. Falou, olha, eu preciso de um crédito especial, eu preciso que você aumente meu cheque especial, por exemplo, porque apareceu esse gasto novo. O Congresso pode aprovar isso ou não. E pode acontecer o inverso do governo, ter que dar uma brecada nos gastos dele. De repente, ele viu que o negócio está indo muito rápido, está indo rápido demais, eu vou gastar demais, eu vou estourar meu cheque especial no final do ano. Aí, nesse caso, o presidente também pode editar um decreto que limita, que autoriza ele a gastar menos do que o que estava previsto na LOA. Mais uma vez, isso é chamado decreto de contingenciamento. E aí, esses decretos são mandados também para o Congresso que tem que autorizar essa redução dos gastos ou não. O governo, então, ele pode gastar mais ou menos do que está previsto na lei orçamentária, mas isso vai depender sempre de uma autorização do Congresso. O problema começa quando você vê que 94% do orçamento do governo consiste de despesas obrigatórias previstas na lei, como aposentadoria, gasto com saúde, educação e por aí vai. Sobra só 6% de toda a montanha de dinheiro que o governo recebe, sobra só 6% que ele pode fazer o que a gente chama de gastos discricionários ou despesas discricionárias. Só 6% o governo pode manusear. Aquele dinheiro está na mão dele para ele gastar mais ou menos como ele quer. Nesse ano agora, de 2020, a lei orçamentária que foi aprovada, ela prevê 3,6 trilhões de reais que o governo pode gastar, mas só 104 bilhões, 6%, é que o governo federal pode utilizar com as tais despesas discricionárias. Como as contas públicas do governo federal estão no vermelho desde 2014, o Paulo Guedes colocou para esse ano agora, em 2020, umas metas fiscais bem apertadas para ver se o governo sai do cheque especial. Os juros do cheque especial que o governo paga são caros para caramba e eles imperam a economia inteira. Então, se você conseguir gastar menos e diminuir a dívida pública, os juros que o governo paga caem e o governo ganha mais folga, mais dinheiro, para investir realmente em economia e beneficiar o povo, ao invés de ficar coletando impostos para poder encher o bolso de meia dúzia de banqueiros enquanto a gente paga juros da dívida. Então, beleza, foi aprovada essa lei orçamentária, estava tudo indo bem, os planos para poder sanear a economia sem gerar inflação, escassez ou desemprego estavam funcionando e graças à lei orçamentária elaborada pela equipe do presidente Bolsonaro e aprovada ano passado, as coisas tiveram um acerto muito fino e muito eficiente, a gente estava realmente começando a decolar. Depois de um ano de calibragem, agora que a gente vai conseguir fazer essa lua valer e vamos conseguir botar a viola na pista para poder a economia decolar e o país ter progresso, o que o Congresso fez? Na hora que eles viram que o presidente ia ter essa eficiência e ia decolar com o avião dele, o Congresso foi e votou uma pequena alteração na lei orçamentária. Cada parlamentar e cada bancada de partido no Congresso, eles têm direito a uma fatia do orçamento da União através de um negócio chamado emenda impositiva. Essas emendas podem ser individuais ou emendas impositivas das bancadas. As emendas individuais que cada deputado pode colocar, quando a gente soma isso tudo, dá 9,5 bilhões de reais. E quando a gente soma as emendas que as bancadas parlamentares podem colocar, elas somam mais ou menos 6 bilhões. Essas emendas, quando o deputado vai lá e coloca a emenda dele no orçamento e ela é aprovada, o Poder Executivo tem a obrigação de dar aquele dinheiro. Não tem conversa, não tem negociação. A emenda impositiva foi aprovada, ela aparece no orçamento, o governo, o Poder Executivo tem que ir lá e tem que pagar. Aí, em novembro do ano passado, os parlamentares colocaram para poder rolar um projeto de lei que alterava a lei de diretrizes orçamentárias para 2020. Esse projeto terminou sendo votado e se tornou uma lei em 18 de novembro do ano passado, em 18 de dezembro de 2019. Quando esse projeto bateu na mão do presidente, ele viu que tinha um problema sério ali. Esse projeto chamado PLN 51, projeto de lei do Congresso Nacional nº 51, esse projeto tinha um artigo que tornava as emendas feitas pelo relator e pelas comissões como se elas fossem equivalentes às emendas impositivas. Então, além das emendas impositivas, que tem um gasto aqui dos deputados, além das emendas impositivas, tem um gasto aqui das bancadas parlamentares, a gente também teria emendas impositivas dos relatores e das comissões de orçamento. Esses artigos espertinhos, assim, que são colocados no meio de um texto longo, de um projeto de lei, eles são chamados de jabuti em Brasília. O jabuti é como se fossem umas pegadinhas, o cara vai e coloca uma coisa absurda no meio do projeto de lei para ver se passa. Se colar, colou. Só que o jabuti que os congressistas colocaram na PLN 51, ela tirava nada menos que 30 bilhões de reais do orçamento do Executivo. Então, o presidente ia ter 30 bilhões de reais a menos para gastar incentivando a economia ou para reduzir as dívidas do governo, que no final também termina incentivando a economia de uma certa forma. E cá entre nós, 30 bilhões de reais a mais nas mãos dos deputados no ano de eleição, isso vai ser pulverizado só para ganhar voto. Isso não vai mudar os rumos da economia nacional, nem vai ser utilizado em prol do desenvolvimento da nação. Essa grana toda vai ser utilizada para poder fazer campanha, sem contar uma parte dela que vai ser desviada para o bolso de alguns espertalhões, como a gente já viu. O presidente foi lá então e votou o artigo 52 do projeto de lei 51-2019. Depois do carnaval, agora passando o carnaval, o Congresso vai avaliar se ele mantém esse veto do presidente e abre mão dos 30 bilhões ou se ele derruba o veto e manda a conta dos 30 bilhões para o governo e manda as contas do governo para as cucuias. Se o Congresso derrubar o veto do presidente, isso pode inviabilizar o plano fiscal elaborado pelo Paulo Guedes e pode colocar o próprio presidente Bolsonaro numa armadilha terrível. Porque para ele conseguir fazer o que está previsto na LOA, na Lei Orçamentária Anual, ele vai ter que pedir um dinheiro a mais para o Congresso. Afinal de contas, ele já tinha um dinheirinho reduzido. Tiraram 30 bilhões e querem que ele faça a mesma coisa com menos dinheiro. Ele vai ter que ir lá no Congresso e pedir um caixa a mais, um bônus. Se esse dinheiro não for autorizado pelo Congresso, o presidente Bolsonaro fecha o ano com as contas fora do que foi previsto na lei e sem ter feito o que ele era obrigado a fazer. Isso significa um processo de impeachment. Essa é a chantagem que o Congresso está fazendo. O Congresso quer mandar no Poder Executivo, está ameaçando aumentar as despesas para depois condenar o governo por ter gasto além da conta ou não ter feito o suficiente. Isso torna o Poder Executivo refém do Congresso. A gente tem um presidente eleito, a gente vive numa democracia e a gente ama nosso país. Mas a gente não é refém de canalha. Eu não aceito ser refém de canalha. Menos ainda um canalha que se acha dono de 57 milhões de eleitores, sendo que ele mesmo carrega 74 mil votos no bolso. Essa é a revolta do general Heleno. Essa é a sacanagem que o Congresso está fazendo com o governo. Está criando uma armadilha para poder remover um presidente democraticamente eleito a partir de alterações do orçamento que o próprio Congresso fez. Ele planta a armadilha e depois vai lá dar um tiro no cara. Essa é a revolta do Heleno. Essa é a revolta de nós todos. E esse é o motivo pelo qual a gente tem que ir às ruas no dia 15 de março. Sacou? Um abraço, galera!